Aí, se preparando para as gravações, hoje é o dia do Mescla, hoje está sendo um dia diferente, a gente vai começar a filmar à noite e vão ser dois dias, estou esperando o Alan aí, vamos ver que hora que ele chega aqui. Olha quem está chegando. Ah, onde é que está o programa aí? E aí princesa? Porra, bora gravar ou não? Caralho! E aí, mano? Sobe, velho! Firmeza? Vamos que vamos? Vamos nessa, né? Olha quem que está aqui! Menino bonita, hein mano? Tudo bom? E aí? E aí? Que coisa! Que beleza! Firmeza, mano? Vamos! Cadê o Bilas? Quem vai trazer uma serva para nós? Você? Essa dela? Quem tem menos cabelo que busca. É mesmo? É. Mas meu saco está morto. Eu estou escutando um deles. Aqui, bro. A gente também, acho. Iiiiiiii... Não sei não, hein? Saiu essa guia aí? Saiu. Eu estou até mandando mensagem para minha família dizendo que eu consegui. Ô, louco, hein? Agora a pressão cai sobrou na pô, hein mano? Essa gravação aí demorou aí uns dois anos aí, como que foi? Ah, mano. Rapidão, né? Cheguei aqui em sete horas. Estou saindo fora agora às onze e meia, né? Rapidão, né? A gravação aí. Mas deu tudo certo, mano. Estou jogando a gordurinha para o pulso, porque aí tem que ter lubrificação aqui nesse local, né? E aí se você não funde o catupiry com a maionese desse jeito, come. Tem cantos lá na boca, eles tomam uma breja. Já misturaram, né? Ó, ó, ó. Você viu o que pulsou aqui? É onze e vinte e cinco, estou saindo fora. Você fora porque amanhã você tem que fazer o quê? Na verdade agora tem que lavar a louça, né, mano? Fazer janta aí na gorra. E amanhã trampa? Amanhã trampa de manhã. Amanhã eu acordo oito e meia, está suave aí, dentro de dez horas. E amanhã trampa de manhã. Pô, essa banda só dá trabalho aí. O que aconteceu aí, Balonce? A caixa foi pra aqui, ó, no meio. Então, tá aqui. Tá aí? A caixa tá aqui e o bumbo tá aqui. Vai ficar pra outro dia então a gravação? Vai ficar pra outro dia a gravação. É, os dedos acabaram dando uma corrompida aqui e aí foi mesmo, né? Aê, olha os caras aí, velho. E aí? Can you hear me? Moleque ótimo. E aí, mano? Tá da hora. É aquela guiça. É aquela guiça. Pô, toma essa serba aí. Ô, louco. Vem gravar e não traz a... Arrombado não chegou ainda, né? Como sempre. Tipo, mano. Ih, olha os caras, mano. Olha, volta lá, mano. Vem se ele esqueceu a cabeça, poxa. Mas pelo menos eu cheguei duas vezes já e de ganho nenhuma. É verdade, mano. Pelo menos a gente conseguiu gravar, né? A guiça que ele tinha lá, né? Que eu deixei esse aí. Não, mas não deu, mano. Por quê? É sério, mano. É sério. Não, porque o balanço foi aí. De tanto, foi de sério. Ô, louco. Será que dá pra gravar tudo hoje, mano? Não, vamos tentar, né, mano? Chegou! Chegou! E aí, mano? Que ele faz evento. Ele falou aqui. Isso quer dizer que vocês vão estrear a sala nova, então? Ô, mano. É a hora mesmo, mano. Ô, mano. Que história é essa que não deu certo o bagulho da guitarra lá, mano? Passa, mano? Não, tava, mano. Não sei de Deus. Não, deu certo assim, mano. Deu certo editar a batera. Agora é só gravar o restante aí. Aê, cara! Começa aquela vez, cara. Ah, pô. Aê, cara. Aê, cara. Aê, cara. Eu curti a gravação, viu, mano? Teve um probleminha aí com alguns tempos aí. A linha da guitarra ficou meio zoada no começo. Ficou meio tenso, mas depois ficou tudo certinho, tava animal, eu curti bastante a gravação. Será que alguém... Vamos sorrir, será que alguém pode me ouvir? Eles querem nos enganar mais uma vez. Será que alguém pode me ouvir? Eles querem nos enganar mais uma vez. Vamos sorrir, será que alguém pode me ouvir? Eles querem nos enganar mais uma vez. Na verdade o mestre começou com uma amizade da hora e... Pra gente se manter nessa vida. Foi intrigante, não tem essa. Se acabar de novo, vai volta com essa porra novamente. E aí, Fardal! Você que é o verdadeiro vulcão, mano! E aí, tchau! 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 E aí, tchau!